Olha só que comecei. Olha só, olha que bonito. Tô tentando esquentar, minha perna já tá tremendo aqui, já tô nervoso. Ah, já tá treinando a minha trix. Isso aí não vale não, mano. Fala, galera, aqui é o canal TioSK. Começando mais um vídeo aí pra vocês. E no vídeo de hoje... Bora pro game mesmo. Olha quem me encontrou aqui na praça e me chamou pro game. Vamos? Vamos ir agora. Eu tô chamando ele pro game já tem 3 anos. Não sei nem o que falar, mano. Papo reto. Eu tô com medo desse game. Se ele não me matar, já tô feliz. Sinceramente. Vai, vamos aí. Sem aquisição, sem nada. Já vamos diretão. Então, mano, já manda pra geral aí. Ele mandou eu mandar. Vocês mandarem pra geral aí, beleza? Manda aí. Não, mano, não falei nada. Ele que quis. 2 a 1. Não, que 2 a 1, mano. É, mas não faz sentido de 2 pessoas. Ah, entendi. Tá, vai. 1, 2, 3. Tá, vai. Calma. Tá, vai. 1, 2, 3. Eu já perdi agora. Vai ser o seguinte, cada um se grava aqui. Mano, eu já tô tremendo. Papo reto. Aí, na moral, o cara, ele ganhou o Barracks do ano passado. Ele é o melhor cara de solo do universo. Foi sólido. Não foi, não. Para com isso. Tá, eu pude a primeira, então. É isso? Isso. Ou você? Não, você quem ganhou. Não, se quiser eu começo. A gente faz de novo aqui. Não, agora eu já perdi. Ele quer puxar as faces pra mim humilhar, mano. Não, não começa, vai. Não começa. Vai lá, vamos bem. A ponta é na praia triste. Ixi, mano. Tô nervoso. Acabou de tentar um perfeito? Aí, valeu. Aí, já. Vai. Ele tá tentando ser bonzinho, mano. Tô lá, tô jogando, eu não acho. Tô nervoso. Não, vai, relaxa. Falou, mãe. Vai, vai. É, suíde front, foot, encosta com o de front. Tá, tinha que aprender uma nova nova aí, né? Pro programa aí. Tá vendo como é que ele quer aprender uma trick nova no game? Nossa, mano. A maldade. Não, oxe, pai. Tô zoando, p***. Eita. Acertei a que eu menos sei. É a que eu menos sei o acertei, não faz nenhum sentido. Errei as duas que eu sei. Fala uma aí. Qualquer coisa que eu falasse pra acertar, mano. Não tem graça. Manda uma que você acha bizarra. Feia ou bizarra de, tipo... Não, bizarra... Uma trick que você fala, meu Deus, ninguém manda isso. Meu Deus. Ah, não. Eu quase me arrependi de falar isso. Na hora que eu falei, eu falei... Já vou puxar da maldade. Eu sabia a desgraça. Eu sabia. Não, vai. Vai repetir, vai. Deixa eu repetir, porque eu já tô sem honra, tá ligado? Mais uma. Mais uma, mais uma, mais uma. Vai ser pior ainda. Mais uma, mais uma. Vai, vai. Não valeu, errei. Não valeu mesmo? Essa ia ser bizarra. Eu tenho que me redimir agora. Aí a gente corta tudo e bota só os acertos. Bota só os acertos, né? Vai demorar, eu acho, desse jeito que tá indo aí. Mano, letra S. Não valeu, parece que você me atrapalhou. Te atrapalhei, eu respirei. Caralho, quase foi mesmo. De zero eu não tomo. Já fiquei um pouco menos triste agora. Tá as p*** aí, tá de sacanagem. Tô tentando fazer um comentário bom, mas é que eu tô nervoso de verdade. Que bizarro. Caraca, agora prendeu, mano. Você vê que ele acerta uma e não erra nunca mais agora. Caralho, foi bizarro. Foi feio pra caralho. Tá maluco? Vai, eu acerco. Vai, aí, já mandou de fake, agora eu vou ver se vai de nole. Orra. Tu manda melhor de nole, tu mesmo falou. Nem a pau, velho. Nem a pau. Vai. Mano do céu, cê tá louco. Mas o de nole é feio. Como é que é? Não é nada. É a mesma coisa. Essa não de fake que você acabou de aprender. Tá querendo me derrubar mesmo, hein, viado. Agora eu vou tomar, mano. Ele já viu a estratégia. Não! Tô com três. Nossa! Mano, se eu te falar que tu tá puxando as mesmas manobras do Mike, e eu também. Não acredito. Juro, eu juro pra tu, mano. Ele puxou as mesmas coisas, e eu também. Ah, eu já tinha visto o vídeo, viu? Big flip, é. Mano, assam. Tem nem girar. Pô, gira direto. Vai direto. Diretão. É, isso aí. A gente vai dar um tempo, porque a gente tá errando manobra aqui o tempo inteiro. O Mano tá errando pra me dar uma chance. Amanhã a gente continua. Próximo vídeo. Eu, né, meu? A de flip, não. Flip de front, também, não. Não tenho coach agora. Sofrer sozinho. Eu tô com o quê? Três ou quatro? Acho que quatro. Tá com quatro, hein. Quatro. Então vamos terminar agora. Não, não. Fica sentado aí, eu vou tomar água ali. Eu finalizo agora, eu também finalizo agora. Você tá com três, duas? Eu tô com duas. Então, como é que eu vou te falar, né, mano? Se eu errar, eu tenho tempo pra finalizar. Ah. Três manobras. Porra. Amazing Japs. Meu Deus do céu. Nossa, aí é maldade. É switch, né? Você sabe. Isso aí nada de switch, viu? É isso aí, já era. Só chutar. Mais uma. Já era mesmo. Não, já era, eu digo. Vai. Já era, viado. Aí. Eu ia aprender. Viu? Dá pra aprender. Dá, oxe. Perdi sem honra. Não tem problema, né? Porque também não tinha nem como chegar perto de ganhar. Mas é isso, mano. Manobra difícil. Olha o Casper, fake Casper. Casper da base também. Mas isso se chama em apelação máxima. Não, manobra é manobra. Olha o Berks mesmo. Os caras não dão um Casper lá. Difícil. Ah, pressure. É mesmo. Mas o Jaws, hein? O Jaws, a gente ferrou. Caralho, mano. Ele manda qualquer coisa. Mano, manda pra geral. Ele já pediu. Eu já tomei o pau aqui, que já era óbvio. Manda pra geral, hein? Melhor skatista do Brasil. Depois de mim. Eu dei uma chance pra tu, tá ligado? Mas aí não tem problema. Então manda pra geral, mano. Papo reto. Ficou irado esse vídeo. Luan é muita gente boa. Colou aqui na duó. Digo mesmo. Vamos juntos. Irado, mano. Eu fiquei nervoso de verdade. Da próxima vez eu vou ganhar dele e do Ab junto. Não tem problema também. Aí, aí, aí. Eu vou chamar o Digo, né? Tá feita e ia matar, né? Eu vou chamar o Chris Johnson pra me ajudar. A minha dupla, hein? A minha dupla. Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Cara, eu só queria agradecer o papo reto. Foi irado de verdade, mano. Foi irado mesmo. Foi da hora mesmo. Foi maneiro gravar contigo. E é isso. Valeu. E a nós. Um abraço.